E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais. Mas, eu peguei o Ken, quem pode com ele, enfrentando o Guile. O bom que veio o Guile, o Guile é apelão, eu vou dar tudo aqui, vou dar Hadouk, vou dar Shoryuk, vou dar Tatsumaki, vou estar dando tudo. Todos os golpes. Ele merece apanhar. Quem acha, coloque aí nos comentários. Vou continuar aqui dando meu Hadouk. Eita, rouba, solta o Sonic Bull, estou falando. Eita, Flash Kick, não. E aí, eu vou ver se é difícil de chegar ali perto. Continuando a série, testando personagens, treinando aqui com o Ken. Eita, dropei ali. Vou ficar aqui só dando um Ratatatugui. Aproveitar. Se não, Ratatatugui. Ratatatugui. Ganhei a sua mão nesse golpe. Continuando aqui na festa. O bom que eu possa enfrentar. Dar bastante meu golpe. Ah, eu estava defendendo, né? Segura aí um pouquinho, meu. Eita, frela. Eu defendi. Toma aí meu especial. Eita, especial bonito. Olha, eu ia dar o meu Ratatatatugui, mas... Toma de novo. Toma o jogo inteiro fazendo isso. Só falta um risco. Toma, pra lá é... SPARTA! Ah, eu tava todo empolgado achando que ia acertar. Ah, vai de novo. Não. Que golpe! Não, mas é um golpe bom. Olha, soltou o Flash Kick bem da hora. Vamos apelar. Você de lá, eu de cá. Hahahaha! É o jogo dos apelões. para com isso Eita aqui vale tudo até a farofa fica bravo não calma eu peguei de novo continuar ali vai especial pega eu tava bem aqui tá carona ai como é bom jogar sem pontos oi 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 o poder oi 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 não caiu de novo não né seu esperto vai falar pra cantinho vai de novo Olha, querendo me pegar, né? Eu preciso ficar esperta, senão ele vai ganhar Tá chorinho aqui Vou ter que fazer rápido aqui Vai, especial! Uhul! Eu tava quase morrendo E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Deixar seu like e comentar Então, até mais! Tchau! Tchau!